E aí A cidade de Chapecó vai viver um momento muito especial Outra grande jogada, bala rolada, chegou o Yuri Lorenzo tenta puxar o contra-ataque Toca à frente, a bala volta, Rosenei brigando por ela Insiste A equipe do Barroso Sigue o jogo e de volta a Pepe Sanro, Baluz Antonio Sallegroli 28 minutos, projete o 20 de semana de Chapecó esse aqui de Silva Paulinho É desarmado ali Tem Groli, olha a chance pro Figueirense, olha o contra-ataque, João Pedro Velocidade e recuperação O Cadu, Bruno Matata, fecha na área, vai chegando também o Fabinho Alves Ainda o Cadu prendeu demais Gadas no Palmeiras Acho que o torcedor já tem uma ideia ali de um time principal O Rafa pode até me ajudar, mas não consegui imaginar nada muito diferente A derrota é pior ainda O Goianiense no dia 26, Atlético Goianiense que foi o primeiro time a garantir O domínio ali Bruno Jonathan Foi pra tomar a bola e conseguiu o Luiz Tá pra dentro Atrás pro Gerson Magrão, já passou, pediu bola na frente Do Alex Alves Felipe Saturnino Murilo Travou a bola Sim, em campo com o Lucas Adalberto A bola chega pra Rodrigo Souza Reta final de primeiro tempo aqui na Arena de Pernambuco Rodrigo Encarou a marcação Mais uma finta Indo o Bergson Terminou perdendo Vai pra cima da marcação Nenê Luiz Antônio Por baixo Fica caído Ficou pro Jael Aí chega na recuperação Pela Série B Alemão Escorou com o peito o Willian Diego Jardel Diego Jardel Deu o corte ali Foi desarmado pelo Luiz Antônio Voltar pro jogo Perde por 3 a 0 Capa Trombou por ali O arco jogada com o Alemão Tem cruzamento Lucas Coelho ia pra cá Gilcinho Agora Pedro Bambu Vence por 1 a 0 Gol aos 35 segundos De jogo Luiz Antônio É E o Hernani perdendo esse gol Cara a cara No finalzinho do jogo Encarou O Alano Tomou bem Luiz Antônio Tá se divertindo aqui Com a decisão do Campinense E o Clebson Rodrigues Fala que hoje tem Ele segurou O jogo agora entrou numa zona morta O Campinense até teve Algumas chances Tem mais Nutos desse segundo tempo Tentou passar Danilo avança Segura Tem a marcação Ainda o Danilo Vai acreditando Cercado pelo Luiz Antônio O campo tá acabando Foi bem Luiz Antônio Desarme limpo Carrinho depois Na bola Tá valendo Foi o Pitbull Não deixou sair Que raça do Adalgias Pitbull Luiz Antônio volta Retoma Os dois vão trombando E abatendo ali no Vinicius Araújo Diego tentou sair jogando Luiz Antônio brigou com ele Levou a melhor Luiz Antônio Paranaense São jogos São jogos Os cinco O jogador esticou a perna Mas não fez o movimento Para derrubar Rocha sentiu o contato E caiu Que erra o passe Diego Oliveira Pede Cezinha Vai na velocidade Por dentro Diego Oliveira demorou Para passar a bola Para o Cezinha Operou Tá um tal de perde Ganha ali Que não tá fácil O Rui não conseguiu William Tenta passar Caiu Olhou para o árbitro E o jogo seguiu Charles tenta evoluir Não consegue Flamengo tenta armar Tenta o domínio E acaba perdendo O Fred já tem O cartão amarelo Deram com um a menos E agora a torcida Faz barulho E lá vem Fluminense Com um ganho lateral De bola Juntamente com Eduardo da Silva Sobra É do Bangu Ibis Olha o Bangu Lá pelo lado esquerdo Luiz Antônio Do Bangu Neste momento É o segundo colocado O Flamengo O mesmo número de pontos Que o Botafogo Aí para cima da marcação O Hugo Pedalou Cortou para o meio No carrinho Luiz Antônio Contra a defesa Do Flamengo Luiz Antônio